e aí camboi de youtube tranquilo, vamos ali comigo é a noite cara, a noite e no inverno, acredita que está agora em pleno invernão é inacreditável velho, está a 20 graus eu vou aproveitar para ir ali marieta e dá uma volta à noite né, que é difícil a gente andar de noite aqui, então vamos lá, eu não gosto, particularmente eu não gosto vai bora lá dá uma voltinha é, eu mudei a posição da câmera, estou testando essa posição aqui porque eu acho que é melhor né, mas já teve gente que falou que não testando por enquanto, qualquer coisa eu volto para a posição que era que é melhor né, mas já teve gente que ele não gosta Lá na Marietinha Encontrar com o Polvo Esse painel realmente é muito lindo Não sei se dá para vocês verem Lá aqui do lado tem uma moto Desenhada, então quando você freia A densidade do freio ABS Mostra Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Flórida O Alex, o Daniel O Juninho Santos Parabéns Juninho Santos Parabéns Juninho Santos E parabéns Pepinho Aniversário dos dois também Pepinho é meu filho Então Parabéns para eles Estão Completando Anos De vida E manda abraço para Quer dizer, toda a galera Não é bicho Da Flórida lá O pessoal de Orlando também Uau Rodrigo Aju Todo mundo E o Cristiano E o Cristiano O Cristiano O canal dele é um canal massa também Que é o GPS Tube Orlando Quem não ouviu falar Segue lá Sente boa Os vídeos dele é massa Porque ele mostra Orlando Tipo GPS Entendeu Tchau E aí Eu É, essa velocidade aqui fica frio. E eu não gosto muito de andar a noite, porque é o seguinte, as minhas viseiras dos meus capacetes são escuras, então você perde muito a visibilidade. Esse é um dos motivos também que eu não gosto, e outra, aqui tem muita saída de carro como esse carro aí, tá vendo, eles simplesmente entram na sua frente, os caras não tem aqui, eles não tem noção de velocidade, entendeu, a velocidade que você tá, olha aí, é foda, bicho, então imagina aí, eu chutado aqui, ainda dançando, por isso que a gente tem que andar na manha, velho, aqui, repetindo também sempre, né, estado da Geórgia, Atlanta, não pode pegar o corredor. É, tá 20 graus, mas andando a sensação é outra, fio, sensação é menor, bem menor, tipo 10, e o tráfico a essa hora é intenso, bicho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem que abrir a viseira porque senão embaça, já fiz o teste do sabão, já fiz o teste do vinagre, já fiz os testes... e é tudo, velho, de jeito, meu irmão. Vamos lá. Aí o trânsito a essa hora é o bicho. Aí a gente não pode pegar o corredor, fica aqui feito um tabacudo aqui atrás dos carros. É foda, bicho. Não tem jeito, velho. Como é que pode mesmo? É de revoltar mesmo. Você quer andar e não... Pode ter que esperar o sinal abrir. Brincadeira, velho. Porque ninguém sai. Puta que pariu. O cara não vai, velho. Deve ter pego a faixa da direita. Justiça. Justiça. A CIDADE NO BRASIL Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Vai parar, fio! Caramba! O cara tá 23 milhas na curva, não é possível É que ele tá ficando olhando pra trás pra moto, entendeu? Farol alto, tô no farol alto Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Tome sinal Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Pisa no abre Pisa no freio sem ter ninguém na frente dela Vamos lá. As massas da AR1 é muito longa, bicho. Estou a 4 mil giros na quarta, velho. Estou a 4 mil giros. Estou a 4 mil giros. Mais um sinal. Eita. Vê quem que está no Goianão, né? Essa é a época de pegar gripe, porque a temperatura de noite cai muito. E durante o dia esquenta um pouco, né? Então aí fica aquele choque térmico o tempo todo. Você... De noite frio e de manhã quente. De manhã não, pela tarde, né? Bem quente. O estado da Geó já tem... Tem isso, né? É... Bastante frio, mas também quando esquenta fica muito quente. É meio louco. E aí... E aí... E aí... Os caos estão lotados Caos é o lava jato Estão lotados Até essa hora Porque nevou Então o pessoal jogou muito sal Nas ruas E o sal ferra O sal ferra o carro Fica todo cheio de sal Então a turma está lavando o carro com força Vamos passar aqui na frente da Brazilian Baker Vamos ver se tem alguém Não tem nada Não tem nada Vamos lá Goianão Eu não posso entrar no sinal vermelho aqui nessa situação Porque está ali escrito Proibido entrar à direita no sinal vermelho Então tem que esperar Porque aqui nos Estados Unidos é permitido Só à direita Você entrar só à direita E aí Vamos lá. Vamos ver quem já está aqui, né? Olha, tem gente ali. E aí? Fala, Zé. Você estava muito bonito demais, pô. Você queria bater em sua simples? Ah, não. Como é que está? Tranquilo? Tudo bem, tá. Tranquilo demais. Como foi a viagem? Foi bom demais, né? Cara, você sabe da coincidência. Eu conheço sua filha desde pequeno. É? Eu trabalhava com a doutora Suzana. Ah, tu trabalhava com a doutora Suzana. É brincadeira. Eu fui primeiro pediatra. Nossa senhora. Eu conheço a esposa. O dia que você colocou a foto sua lá em manhã para o pessoal... Eu conheço ela. Você mostra qualquer foto no grupo? Aí você mostra para ela. Você conhece esse cara aqui? Está gravando aqui, ó. Como é teu nome? Eu esqueci. Alex. Ó, a Virginia. Alex, ó. Eu vou tomar conta de vocês de novo. Tá bom. Eu vou em outra clínica. Ok. Falou, galera. Até o próximo vídeo.